Ela mandou um bilhetinho me chamando de gatinho Queria beijar na boca, queria ficar comigo Não se importava se eu fosse comprometido Ela queria era ficar comigo Tapa na cara, tapa na cara, bliscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima Tapa na cara, tapa na cara, bliscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima Ela mandou um bilhetinho me chamando de gatinho Queria beijar na boca, queria ficar comigo Não se importava se eu fosse comprometido Ela queria era ficar comigo Tapa na cara, tapa na cara, bliscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima Tapa na cara, tapa na cara, bliscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima Tapa na cara, bliscou na bundinha Tanta tentação, a carne é fraca Sou sério, fiel, mas sou um cabra macho Tanta tentação, a carne é fraca Sou sério, fiel, mas sou um cabra macho Dá uma empinadinha, uma jogadinha de cabelo Dá uma empinadinha, uma jogadinha de cabelo Dá uma empinadinha, uma jogadinha de cabelo Tapa na cara, tapa na cara, briscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima Tapa na cara, tapa na cara, briscou na bundinha A gata da cidade é muito louca e quer ficar por cima É muito louca e quer ficar por cima